Legal, o jogo travou, super! Que isso? Que? Não, 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 calma, calma, calma! Que que tá acontecendo contigo? Que que é isso? Ah, não! Que que? Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dupla de Um Só E bom galera, no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês a primeira gameplay no mapa de parkour aqui no canal No caso, o primeiro mapa de parkour no Minecraft Pocket Edition E nesse vídeo, como de costume, eu gostaria sempre para vocês a participação especial do meu amigo Luiz Oiêê E bom galera, se você não conhece o canal do Luiz, vai estar na descrição do vídeo, beleza? O canal dele é de fã dublagens, é bem legal Então eu recomendo você assistir o canal dele também, beleza? Então agora sem mais enrolação, vamos aqui começar esse mapa Tá, você está empolgado Luiz ou não? Com certeza, isso aqui vai ser tudo, eu acho É verdade, tomara que esse mapa aqui não seja um fiasco total, igual foi o mapa de drop anterior, né? Porque o mapa de drop anterior não foi muito bom É verdade Vamos lá amigo Tá, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui Tá, tem duas regras aqui Para a gente jogar no sobrevivência e deixar a dificuldade no normal Tá Vamos ver Ótimo Tá explicando como jogar Que aqui tem 10 níveis diferentes de parkour Baseados em cada monstro Complete os níveis desviando dos monstros Você pode jogar multiplayer ou sozinho Tá, tá fácil a gente pegar itens nesse baú aqui Tá, eu vou pegar Tem machado e carne assada Eu vou pegar só um machado e um pack de carne Não sei se a gente vai morrer, né? A gente vai perder os itens, sei lá Carne Carne não É bife no caso É, é carne É, bora pegar dois pra cada machado Não sei pra que isso serve, mas, né? Acho que é pra gente atacar os monstros, sei lá Ah, tem uma placa escondida aí Deixa eu ver aqui Dica Alguns níveis tem itens escondidos dentro da caixa de shulker Ou seja, se a gente ver alguma caixa A gente tem que abrir a sua vez pra ver se tem alguma coisa, né? Sim Será que aqui já tem coisa? Ou não? Não, amigo Acho que é só isso Eu vim da varinha Beleza, então a gente vai apertar nesse botão aí pra começar Tem nada ou não, né? É, vamos lá Então bora A gente vai apertar nesse botão aí Bora, vou clicar Cliquei Opa Ih, já começou Opa Tem mensagenzinho na tela O Nossa Ele tá Nossa, tudo vindo pra cá Agora a gente bloqueou os machados É Tá, a gente vai ter que matar pelo menos os zumbis que estão com um paz aí de ferro encantada O machado já quebrou um deles Não, ele entrou aqui Ele entrou aqui Você abriu a alavanca Ou um portão no caso Ah, eu acho que era pra gente fazer isso, hein? O que? Tipo, a gente era Talvez era pra gente abrir o portão e sair correndo Mas já que a gente já matou todos Vamos aproveitar que eles morreram Não, não Ai, não Quase Sai daqui, criatura Sai daqui, criatura Esse aqui é chato Esse aqui vai ser chato Pô Tá, vamos aproveitar Vamos aproveitar que eles morreram Eu acho que o mais difícil vai ser o do esqueleto Porque eles tem arco, né? É verdade Ih, cai lá embaixo já Não, aqui é gelo Só pra ajudar E tem Sai daqui zumbi, sai daqui O pior é que tem zumbi lá em cima também Se você reparar, hein? Ai, não Vai ser difícil isso aqui, ó Tá Vai ser mesmo Será que tem algum item escondido aqui já? Vou dar uma olhada aqui Verdade, né? Deve ter Vai que deve ter bloco, sei lá Tá, isso aqui vai ser chato Já tô até vendo Nesse mapa Olha que é o primeiro, hein? Né? O machado quebrou Tem que ser na mão mesmo, então Oxi, não acredito que eu caí Ai O pior é que além de ter bloco de slime aí Tem bloco de gelo lá na frente Ou seja, se pular errado Você já cai lá embaixo Né? Podia ter um checkpoint aqui, eu acho, hein? Tá, jogou zumbi lá embaixo Boa Ó, meu Tá bugando muito Sai daqui, zumbi Sai daqui É, tô indo bem Acho que eu vou conseguir, hein? Nossa, que ódio Tá, tô jogando todos os zumbis aí embaixo, hein? Cuidado aí Nossa, isso aqui do gelo vai ser chato Não Cai Nossa, tava quase no final Faltava um pouquinho pra chegar na porta Alguns zumbis já era tudo pra cá Ah, eles querem só me atacar Dá pra você atacar eles por aí Eu não tenho mais machado Não tem? Meus dois machados quebrou Também eles deixam machado de madeira, gente Né? Esse bicho já foi pelo menos o de pedra Eu acho que seria um pouco só mais resistente Mas já ajudava Dava mais dano neles Tá, o bom que ele já matou os zumbis que estavam lá em cima Pelo menos quase todos Ainda faltou um Isso, o com a armadura ali É Tá, esse aqui vai ser chato Tá Nossa, não é que... Ah, que complicado, ó Nossa, não é que a gente tem que fazer isso? A gente tem que pular numa cabeça e desumbi também daqui em cima? Na frente ali? Não Meu Deus, errou, já foi Consegui, consegui, boa Ai, meu Deus Ah, não Boa Ah, não, aranhas Esse aqui é de aranhas Ai, meu Deus Ah, não Tá, vamos aproveitar que não tem nada aqui A ordem tá em cima da gente Tá, o bom é que quando eu completo o mapa Ou você completa o mapa, você vem junto, né? Porque eu não tenho nenhuma aranha Verdade, boa pergunta Eu acho que o cara que criou o mapa esqueceu de colocar Ou era só pra dar um medo na gente Isso Ah, não, tem uma aranha sem olhos no chão E o desenho de aranha aí Já conta Esse primeiro pulo é muito chato Não consigo fazer ele Né Aí Deve ter algum truque aqui Parece que a gente não tem nada Como assim? Como que você conseguiu pular aí? Nem eu sei, ó Olha aqui, ó Eu pulei daquela lâmpada Ah, é verdade, né? A gente nem pensou nisso Isso Vai Ah, eu vi pro lado errado Acho que senão foi que vai ser fácil Porque não tem nada aqui pra atrapalhar Não tem aranhas Que era pra ter Isso Ó Boa Completei o mapa De novo Ah, e eu aqui sempre, né? Tô péssimo Verdade, verdade Certo Vamos pro próximo Creeper Nossa, acredito Meu Deus Não 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 Calma, calma Gente Esse aqui vai ser chato Esse aqui vai ser chato Ué, tem A cabeça A cabeça tá se mexendo ali no chão É isso? Ulha Tá vendo? Tá, tô vendo Que? Como assim? Não, Creeper Não explodou Ah, não acredito que ele fez isso Entendi A cabeça Estourando É só a cabeça aí que explodiu Como assim? Como o cara conseguiu fazer isso? É, esse é um aplicativo Vai ser um pouco demorado Pra gente passar, hein? No caso do eu passar, né? Nossa Ó Olha aqui Bolo Ah, era por isso Era por isso, então Que a gente não tava conseguindo passar Mas calma Onde eu vou colocar isso? Eu consigo Ah, já sei Eu posso Eu posso pisar em cima do bolo? Posso, né? Pode Então, acho que eu vou botar Naquela cabeça do Creeper, então Pera Deixa eu aqui Ó, amigo Pega Certo Acho que agora dá, hein? Porque a gente tem comida agora Mas Ah, eu tenho que fazer uma torre de bolos Entendi Agora Ah, tem E agora Gente Ganhamos Pronto Né? Ó Calma, não Não é assim Ah, entendi Ah, entendi Que você vai fazer Você vai pegar um atalho Sim Calma Mas aquele Creeper explodindo aí A gente tem que acabar com ele Ou eles acabar com você O estranho que esse Creeper explode Mas não destruiu o mapa Ainda bem O criador colocou isso Né? História História logo Isso Pronto Como assim? Ah, você volta pra cá Sim Boa, consegui Vou esperar você subir também Ah, é Tem como fazer isso Tem que pular agachado Pula agachado Aí Ah, é Isso Só bota eu cair aqui É É É isso que é o problema Tem esse telhado aí Ah, boa É, você pode apertar o botão lá Já que você Não conseguiu ainda Apertar o botão uma vez Tá, esse mapa aqui é meio Diferenciado Como é que a gente vai passar disso? A gente tem que acabar com esse primeiro Se eles não são gerados infinitamente Calma, a gente tem bolo ainda A gente pode fazer uma torre de bolo Pra chegar no final, né? Verdade Nossa, o criador foi muito burro De ter colocado esses bolos Calma, deixa eu mudar aqui Calma, esses bichos nem dá dano, né? Ah, dá sim Eu achei que era igual slime normal Hum Não Quase Agora que fala o nível do mapa O nome do mapa, quer dizer Ótimo, morreu Foram todos? Foram, né? Ainda tô ouvindo um pouco Mas eu acho que, né? Tem um ali, tem um ali Eu acho, hein? Cadê a porta? Ah, tá aqui em cima Que fé? Ai, que ódio Calma Tem que pular agachada Agora que lembrei É Nossa, mas o criador foi muito burro Deixado esses bolos, hein? Hã? O criador foi muito burro Deixado esses bolos Pra gente pegar fácil É, acho que ele não pensou Que dava de fazer isso Verdade Ou ele queria que a gente gastasse Ah, não Acho que ele queria que a gente gastasse Já os bolos Pra quando chegasse a um nível difícil Como esse aqui dos esqueletos A gente não tem mais Ai, não Nossa, tá muito lagado aqui Tá muito mesmo É muito esqueleto Morri Morri Quando nós já completamos O mesmo? Deixa eu ver A gente completou O de zumbis Tá, o de zumbis O de creeper O de cubo de magma O de aranha Foram quatro, eu acho Esse aqui seria o quinto Quatro Esse que é o cinco, né? É, até que nós estamos indo bem Né? O último bolo Ele ajudou a gente super Verdade O criador foi muito burro Eu acho que ele Acho que ele nem pensou Que tinha essa possibilidade De a gente pisar nele Fazer uma torre de bolos Ele achou que a gente Usar o bolo pra quê? Pra comer? Eu acho que sim Ou ele Eu acho que ele colocou Um lugar que a gente Nem saberia que a gente Ia usar E reparar nele Ah não, slimes Ah, mas slimes É fácil, eu acho Talvez tenha É Talvez tenha bolos aqui É, até porque também Slimes nem dá tanto dano, né? Eu acho que não Eu acho que quando eles Estão muito pequenos Acho que eles nem dão dano Eu acho Ou muito pouquinho Por isso que aquela hora Eu fui no cubo de magma De boa Porque eu esqueci Que os slimes Só que não dá dano Quando eles estão pequenos É, e os bolos Acabaram Tristes É, agora a gente vai ter Que passar no modo Padrão mesmo Isso Infelizmente Amigo Fomeu Calma Tá Ah, tá Irrível Quando eu consigo Nem me mexer direito Ó, destravou Eu acho Tá Agora eu tô indo bem Eu acho Nossa Gente, não Nesse mapa Eu fui ruim Demais Não Eu caí no final Não acredito nisso Não acredito Eu tava no último pulo Aí eu Alguma coisa Me deu lag E eu caí Nossa Ó, gente Que ódio Eu acho que é só Esse começo Que sempre é difícil Verdade Ó Não, acho que eu tô fazendo Alguma coisa errada aqui Não é possível Ah Tudo sentado Tá Eu acho que agora Eu tô ruim mesmo Nesse mapa Porque eu tô conseguindo Pular no segundo pulo Não, gente E eu aqui Ainda no primeiro Meu Deus Tchau 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 O que eu tinha conseguido? Não, não acredito nisso. Olha onde eu caí. Aonde? Aqui. Não acredito, amigo. Ah, não, calma. E agora? Ah, não, aqui tem... Ah, tem como? Ainda bem. Ah, não. Não, 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 não. Não acredito. Do lado da porta eu morri. Assim, caí lá de cima. Ai, não. Agora eu acho que é por isso que eu caí a calor, eu tava com fome, não consegui correr de novo. Isso. Eu esqueço que a gente tem que ficar comendo agora. Sim, o engraçado é que até agora eu não tô com fome. Ué. Enfim. Tá, eu tô aqui no final de novo, hein. Será que eu consigo agora? Pelo amor de Deus. Boa, consegui. Ai, conseguiu. Ai, amém. Ah, não. Traça. Sério? Ah, mas traça acho que nem dá muito dano. Mas ela passa de bloco em bloco, né. Calma aí. Opa. Acho que encontrei outra Shooker Box aqui, hein. Ahn? Nossa, aqui tem arco e flecha. Ai, meu Deus. Nossa, então, gente. Ô, os bichos chatos. Meu Deus. Pronto. Pronto. Eu acho. E será que tinha Shooker Box nas outras e a gente não viu? Já pensou? Nossa. Talvez, hein. Na disc live, amigo. Tinha carpete também. Então, né. Já que ela estava escondida. Na outra também deve ter... É, mas agora já foi o mapa, né. A gente não tinha cara de pensar nisso. Eu só não sei por que tem arco e flecha aqui. Tá legal. Não vai dar muito. É. Esses bichinhos são muito chatos, esses bichos. Né? É, eu não consigo direito. Eu vou me pular rápido. Mas, enfim, agora está bem melhor divulgar. É, agora você pode passar dos mapas, né. Ué. Que estranho. O que foi? Eu levei dano aqui do nada. Não tem nem bicho aqui. Ui. Ué. Tá, eu estou sentindo que o próximo mapa vai ser essencial ter arco e flecha. Porque aqui não precisava para nada. E a Shulker tinha um arco e flecha? Verdade. Nossa, eu estava quase. Passa aí, amigo. Agora está bem... Ah, não. Ai, meu Deus. Ah, não. É Endermite. Não era Shulker, não. Ai, não. Endermite. Endermite, no caso. Sai, sai. Esse bicho. Vou morrer. Tá, eu vou abrir o portão para matar todo mundo. Vem aqui. Ó, nem dá de sair direito. É, muito bicho batendo. Sim, ó. Vou morrer. É, esses Endermite é muito chato. Ué, como que... O quê? Meu Deus. É só tu assistir e você morrer, não sei. Aí. Legal. Quanto eu já morri para esses bichos? Não sei. Perdi a conta já. Tá. Vai se passando aí, vai se passando. Pronto. Agora está bem melhor. Conseguiu? Consegui matar todos. Boa. Não acredito que eu caí daqui. Meu Deus. Ah, não. Não. Que burrice que eu fiz agora. O que tu fez? Tá vendo o bloco de rosa ali, sei lá, roxo, na porta ali? Sim. Então, eu não sei para quê. Eu fui andar para o lado e eu caí. Ah, não. Meu Deus. Tá, ainda bem que esse mapa aqui não é difícil. Ele é fácil. Dá para pular, acho que... Como eu estava dizendo, né? Não tem como passar de primeira. Meu Deus, sim. Como assim? Meu Deus. Ah, não. Saiu? Do nada eu parei de correr. Meu Deus. Meu Deus. Que ódio. Será que eu ia machucar igual? Talvez. O que? Como assim? Que ódio. Eu não sei de imóvel. Por que você morreu? Também não entendi, né? Que estranho. Gente, te passado. Aí vai lá, eu pulo daqui e caí de novo. Ei. Ué, a flecha atravessou você? Ah, não. Criaturas. Calma, já sei o que eu vou fazer. Espera aí, espera aí. Olha só, olha só, olha só, olha só. Apontaria. Calma aí. Tá, não juntou muita coisa, não. Tá jogando todo mundo aqui embaixo. Ah, eu já matei um. Para não atrapalhar a gente quando a gente for pular. Não faz diferença, né? Que a gente já nos atrapalha é nós mesmos. Boa. Ah, ele é fraquinho. Achei que ele era mais forte. Que zumbi burro. Ele tá andando no cacto. Meu Deus. Ô, bicho burro. Que? Ele me atacou como? Eu tava muito alto dele e ele conseguiu me atacar? Meu Deus. Eu tava no meio já, amigo. Eu vi. Ai, não. Tá, eu acho que eu vou conseguir, hein? Não sei. Tô sentindo que eu vou cair bem aqui. Boa. Tá, ele já tá passando? Eu espero. Ah. Ah, só volta, né? Boa. Eu achei que ia cair daqui e fui tendo medo. Ah, não. Ah, não. Calma, isso aqui é bom, né? Eu acho. É, vamos lá. Ó. É só ficar aqui, ó. Fica aqui em cima da porta. Calma, eu vou... É só ficar aqui nesse vídeo. Ah, mas não tem como... A gente vai ficar sempre voando, né? Ah, não. Não, não. Calma. Eu caí. Eu caí. Agora só você rebateu os negócios. Eu não sei o que que é isso. Consegui, amigo. Aperta o botão. Aperta o botão. Não. O que que aconteceu? Aperta o botão. Ué, você caiu lá embaixo? Eu tô aqui em cima. Ah. Gente, o que tá acontecendo? Eu cliquei o botão e não funcionou nada. Ué. O botão travo. Boa. Ué. O que que tá acontecendo? O meu jogo bugou. Ué. Calma. O que? Onde que você tá? Travou. Eu tô aqui ainda no... Acho que... Acho que... Ah, tá. O meu tá pontuando. Ué. Você não apertou o botão? Apertei. Apertei de novo. Vê o que acontece. Não dá de apertar, amigo. Travou o botão. Ué. Que... Que estranho. Ah, eu comecei... Será que o nível... O mais estranho é que, tipo... Você apertou o botão e eu voltei lá pro início. Poxa, então acabou e eu fiquei aqui, ó. É, verdade. Verdade. Acho que eu vou morrer aqui de novo. Morri. Ué. Que doideira. Legal. O jogo travou, super. Que isso? Que? Que? Não, 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 não. Calma, calma, calma. Que que tá acontecendo contigo? Que que é isso? Ah, não. Que que é isso? Você tá normal? Eu tô aqui normal. Eu já tinha passado. Eu cliquei no botão. Não, tipo... Agora, agora você tá normal? Tô. Eu tô andando. Eu tô aqui no negócio da Shook. Não, você não tá normal, não. Mas... Meu Deus, que que é isso? Você tá, tipo... Você tá morto, mas você tá andando. Dentro do chão. Meu Deus. O que que tá acontecendo? E tu ainda tá ali no trilhado, que tu ama. Tipo, eu já morri várias vezes. Tipo, sabe quando a gente morre? Não fica, tipo, vermelho, caído no chão? Então, você tá assim, deitado, morto, no chão, andando. Simplesmente trapou. Simplesmente trapou. Meu Deus. Que que é isso? O que que a gente faz agora? Ah não, ah não. Que que é isso? Ó! Ó! Que que você... Que? Que? Eu morri... Onde é que eu... Gente? Opa! Voltei pro início. Ué, você tá voando? Ué, eu tô aqui, ó. Tá carregando o mapa ainda, tá tudo? Agora você tá aqui no início também, não tá? Pronto. Meu Deus, que 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 tinha acontecido contigo? Sério, você tava muito bizarro. Você tava morto, andando no chão. Como se tivesse vivo. Como assim? Meu Deus. Sério. É, é. O que que você achou desse mapa, Luiz? Achei muito bom e bugado e louco, né? O que que é isso? É, verdade. Sério, estamos aqui a mais de uma hora gravando já. Né? Gente, mas enfim. Certo, vou encerrar o vídeo. Sim. Vou encerrar o vídeo, então. Ótimo. E bom galera, esse foi o mapa. Espero que vocês tenham gostado dele. E se gostaram, não se esqueçam de compartilhar com todos os amigos e amigas que também gostam de Minecraft. E também não se esqueçam de se inscrever e também compartilhar com todos os amigos e amigas o canal do Luiz que vai estar na descrição do vídeo, beleza? Tchau. E bom galera, falou e até o próximo vídeo. Gente, eu não entendi nada. O que que tá acontecendo? Que lindo. Tchau.